Música Nasci pra ser cantador, por mais sei que cheguei chorando Muita gente se alegrou, por na hora que eu fui chegando Distribuindo alegria, prefiro viver cantando Faz parte do meu talento, espalhar contentamento Mas sei que não sou isento de chorar de vez em quando Música Prefiro tocar viola, cantando levar a vida A tristeza não me amola, tempo foi esquecida Na poesia rimando, é que eu encontro guarida Aqui não existe pranto, nem baixo astral eu garanto Com a viola, portanto, alegria é garantida Eu não pretendo ser mestre, o bom senso me diz Que por mais alto que eu chegue, serei sempre um aprendiz Com o meu pequeno talento, me considero feliz Fazendo a minha parte, eu não escrevo descarte É dor de Deus essa arte, ninguém me contradiz Esse dom que recebi faz parte da minha sina Eu sei que veio de graça, joia rara, coisa fina A beleza da poesia, todo tempo me fascina Agradeço humildemente, nosso pai onipotente Por esse imenso presente da providência divina Até a próxima Legenda Adriana Zanotto